O Toma Lá da Cá começou na compra do mandato de reeleição, que é uma tragédia brasileira. É melhor que houvesse um mandato de cinco anos sem reeleição, sincronizado. Faz uma política uma vez a cada cinco anos e não a cada dez minutos. Então até eu sempre fui a favor de acabar com a reeleição. E agora a minha experiência me diz o seguinte, eu sou, continuo a favor de acabar com a reeleição. Bom, agora, se tivesse tido um Fernando Henrique, um Lula e uma Dilma, dava pra ter um Bolsonaro. Agora com duas Dilma, dois Fernando Henrique e dois Lula, talvez precise de dois do Bolsonaro. Agora, cá pra nós, tomara que o presidente faça a reforma política. Cinco anos, mandato sincronizado, todo mundo faz política uma vez a cada cinco anos, depois trabalha, pô.